Música Jesus está neste lugar Ele é tímido de toda a glória do mundo Aleluia Música Cristo é o nome poderoso Que alimenta a alma e o coração Como sinto paz em Tua presença Jesus Cristo Música Olha o poder deste nome Música Seu nome salva Tu é mais de uma O seu nome é vida Traga os seus olhos Diz-se para as trevas E traz a paz Levante a sua mão pra adorar a Ele Cristo é o nome poderoso Aleluia Sobre a ansiedade e o terror Olha o que Ele faz Tira a depressão Que faz batidos Porque Ele é poderoso Jesus Cristo Seu nome salva Seu nome salva Loura e transforma O seu nome é vida Cabe os seus olhos Diz-se para as trevas E traz a paz Levante a sua mão Aleluia Aleluia Exalte-o nas montanhas No céu Na terra Ele derrota os inimigos E de paz Silva Exalte-o nas montanhas No céu E na terra Ele derrota os inimigos E de paz Silva Exalte-o nas montanhas No céu E na terra Ele derrota os inimigos E de paz 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 Três leis de comunhão Cristo Você pode adorar Nesta noite Ser bom de salvas Porém Teus bons Seus bons E a presença É pra você Olhos Dizem Nas trevas Que tais a paz Seu nome Salva Cura e transforma Seu nome é Vida Chegamos Perdoe Dizem Nas trevas Que tais a paz Jesus Jesus Este nome É Que tais a todos nós Ele salva Ele cura Ele liberta Ele transforma E Tais Que tais a paz Que tais a paz Sem Eu vou falar mais uma vez como é o nome dele Cristo é o nome poderoso Só quem veio adorar É a sensação de verdade nesta noite